Olá, meus amigos, Shalom Ale, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Seguimos falando do capítulo doze de Josué e relemos então o verso sexto que nos diz que Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Neste simples verso, temos duas vezes escrito Moisés, servo do Senhor. No próprio livro de Josué, nós temos algumas outras vezes em que também está escrito a mesma coisa. Por exemplo, no capítulo primeiro, o primeiro verso já nos diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo treze, agora pulando, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Agora fica a pergunta, Josué era um servo do Senhor? Claro, mas o verso diz que Deus falou com Josué, servo de Moisés. Se voltarmos a refletir sobre Josué ter conquistado trinta e uma cidades e Moisés apenas sete, aprenderemos que não havia uma disputa de quem tinha o recorde de mais cidades conquistadas. Nunca se trata disso, mas do propósito de servir a Deus. Quando entendemos que o relevante é servirmos a Deus, tudo fica mais fácil, porque o Eterno tem um propósito para cada pessoa, uma missão. Moisés possuía características pessoais que foram sendo aperfeiçoadas pelo Eterno e com isso ele tirou o povo de Israel do Egito. E uma das características de Moisés, que podemos perceber logo no começo do livro de Êxodo, é que ele, já sendo o homem, vamos ler, Êxodo capítulo dois, versículo onze. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou de um lado e de outro e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Sabemos que na sequência desse texto, Moisés fugiu com medo do faraó. Moisés tinha um grande senso de justiça, mas ao matar um egípcio, ele, portanto, foge. Deus usa a característica do senso de justiça para fazer de Moisés um grande líder. Mas ele definitivamente não era um guerreiro. Tanto que, na guerra contra os Amalequitas, Josué estava à frente da batalha, conforme nos diz o texto em Êxodo 17. Quase quarenta anos mais tarde, na conquista da terra, Deus usa o guerreiro Josué e, em várias batalhas, o próprio Josué se levantava e ia à frente do exército. Era uma postura melhor que a de Moisés? Não, obviamente que não. Era pior? Tampouco. O que aprendemos aqui é que cada um de nós possui características que Deus vai usar no momento em que for adequado? Moisés não era o conquistador, o guerreiro, mas ele era servo do Senhor. Josué, por outro lado, era guerreiro e Deus o usa de forma plena durante os anos de guerra. Por isso é tão importante saber quais são as nossas capacidades, as nossas habilidades e colocá-las a serviço de Hashem no momento certo. Saiba que ele vai nos usar, conforme o desejo dele. Nós somos como Moisés, servos do Senhor. Quais são os teus dons? É preciso se conhecer, saber suas habilidades e estarmos atentos, sempre prontos a oferecer o melhor de nós. Tchau Rachaliach, na sua carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante, ele fala assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades em realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Que precioso é saber que nós somos diferentes. Que belo é saber apreciar a capacidade que o Eterno tem dado a outros e vê-los sendo usados por Deus. Quão bom é saber que o Eterno nos conhece e podemos igualmente ser usados por Ele. Por outro lado, quão inútil é achar que porque não fazemos isso ou aquilo somos menores ou irrelevantes. Aprenda com Josué que soube servir a Moisés por tantos anos no deserto, mas também soube servir a Deus como líder durante anos de conquista. Você pode não ser um líder como Moshe ou mesmo um guerreiro como Josué. E isso não é problema. Apenas seja você um servo do Eterno e comece a servi-lo melhor, dispondo-o do seu tempo diariamente para conhecer a vontade do Eterno, tendo sempre ao menos cinco minutos para Deus. Shalom.